A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial completou 10 anos no dia 21 de março, data que também marca a luta internacional pelo fim da discriminação racial em homenagem aos 69 negros assassinados durante uma manifestação na África do Sul em 1960. Durante o evento de comemoração da CEPIR, foram citadas vitórias conquistadas pela Secretaria como a sanção da lei que estabelece o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas de todo o país. Destacam-se ainda a criação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, o Estatuto da Igualdade Racial e a sanção da Lei das Cotas. Outras informações no www.cepir.gov.br